A santa ceia é muito sagrada, muito sagrada ali, a pessoa não pode falar. Aí eu falo assim, pô, eu não entendo porque eu não sou casada. Tá vendo, André? Ela não sabe. Ela sabe que tá errado, né? O pastor lá não sabe. Eu falo palavrão, falo mesmo, pastor. Tá um processo ainda, você vai abandonar isso tudo, né? Ó, pisa no meu pé e eu falo mesmo. Mas você vai procurar largar isso, não é isso? É, às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, tranca minha boca um pouco, corta essa língua. Isso, isso. Às vezes não é eu, sabe? Às vezes eu tô dentro da casa da minha casa, pra eu não ver ninguém, pra não escondir nem nada. Vai lá, minha tia, seu tratamento, meu, quem é o que é o que é? Todo mundo vai te contar quem é. Ah, então eu não, eu falo de minha casa mesmo. Mas se você, é, mas se você tem consciência, é sinal que você quer mudar. Eu quero mudar, sabe? Eu não escuto assim. Eu tava falando pra ninguém. Cláudia, você mesmo sabe que pra tomar santa ceia, não pode ser de qualquer maneira. Na verdade, você mesmo sabe. E como é que o pastor lá não quer saber? Então, tá errado, né? Ah, você tem que participar. Eu, ah, eu participei. Mas, eu, eu falei assim, meu Deus, me perdoa se eu tô errada. Mas, eu acho que não. Eu, eu penso assim, que a santa ceia é quem tá me lembrando, correta, me certinho. Pois é, e o pastor lá não sabe disso. Meu Deus. Qual é a igreja mesmo, hein? Eu sei lá, irmão, que tá me assistindo a boa. E o irmão, esse número aqui tá errado, só tem sete números. Mas é isso aí, você vê como é que tá o negócio? Não, 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 não. Ah, eu tô com ele aqui. Você vê, rapaz? O pastor. O pastor aí não tá ensinando direitinho. Não tá jogando o telefone mesmo. Né? Não tá ensinando direitinho. Então, eu, o que eu falo, aí eu falei assim, tem uma visita, tem uma visita, eu só visito hospital. Aqui eu tava num ritmo bom de visita, todos sabem que eu tava visitando, eu e minha esposa. Mas eu dependo da minha esposa pra fazer visita na casa de irmã. Tá entendendo? Casa de irmã eu vou, agora eu vou, entendeu? Mas quando é irmã eu tenho que levar a minha esposa. É, anota direitinho aí pra gente fazer visita. Se eu não puder ir, se a minha esposa não puder ir, as irmãs podem ir, irmãs. Poder realmente nem cada dia. A irmã poderá sentar. Irmãos, hoje a lição 2. Vida eterna. Esperança dos fiéis. Eu vou citar vários versículos bíblicos. Se der pra acompanhar, tudo bem. Se não der, fica tranquilo. Só prestar atenção e tá tudo certo, tá bom? João capítulo 3, versículo 16. É o texto-auro. O título da lição 2 é Vida eterna. Esperança dos fiéis. Então, João capítulo 3, versículo 16. É o texto-auro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... O café tá ótimo, André. Que Deus, seu filho de gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu tava dormindo já ali, já tava já encorcando, agora eu tô todo alegre. Mas tenha a vida eterna. Amém? Então, olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui está a nossa garantia. O sangue de Jesus é a nossa garantia. Ai, irmão Pélicos, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha, eu acho que você deve perguntar diferente. Eu acho que você deve perguntar assim, o que eu não devo fazer para perder a salvação? Por quê? Porque a nossa salvação ela já foi alcançada através de Jesus. Deus enviou o seu filho unigênico, unigênico quer dizer um, quer dizer, só tem um e não tem outro além desse. Para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não pereça quer dizer não seja condenado. Baixar a sepultura é diferente da pessoa perecer. Na Bíblia, quando fala perecer, significa que a pessoa ela fica distanciada de Deus durante toda a eternidade. Mas a morte para o crente é como se fosse um sono. Então, nós entendemos, irmãos, que quando o crente ele baixa a sepultura, o corpo ele pode até apodrecer, mas a alma ela está consciente. Está entendendo? Por isso que o Senhor ele falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o que Deus preparou a salvação já está garantido através do sacrifício que já foi feito de uma vez por todas. Agora, para nós estarmos debaixo da promessa, precisamos nos manter debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo é a garantia. Está entendendo? O povo do mundo acha isso uma história assim meio sem significado. Mas, se a gente parar para pensar, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E o sangue ele é a vida dentro da pessoa que circula. Enquanto a pessoa está viva, o sangue está circulando ali, não é verdade? O coração está bombeando o sangue para todas as partes do corpo. Então, quando Jesus entregou o seu corpo, ele mesmo entregou, o sangue dele cobriu a multidão de pecados que estava sobre nós e que nos levaria, certamente nos levaria para a condenação eterna. Mas, Jesus, ele entregou o sangue dele, ele cobriu a nossa transgressão com o próprio sangue dele. É o que a irmã estava falando, eu queria tanto parar de fazer de isso e aquilo. Calma, porque a obra de Deus ela vai ser feita. Mas, a garantia da salvação, isso já foi arrumado. O importante é a pessoa não se afastar da presença de Deus. Então, quer dizer, quando a pessoa pergunta, o que eu devo fazer para me salvar, eu digo para a pessoa, ao invés de você perguntar o que você tem que fazer para se salvar, você tem que perguntar assim, o que eu não devo fazer para perder a minha salvação? A pergunta deveria ser essa. Porque a nossa salvação, ela já foi alcançada. Jesus Cristo, quando ele entregou o seu fôlego de vida, o seu sangue, ele deu um brado assim, está tudo consumado, quer dizer, já está tudo feito, já está tudo pronto, quer dizer, a mesa já está pronta, esperando os convidados que somos nós. Então, nesse versículo, a gente entende o amor de Deus ao ponto de entregar o seu filho unigênito. Então, é uma coisa que a gente deve considerar e levar a sério. A maior promessa que nós recebemos de Deus é a vida eterna. Você pode receber uma bênção hoje, você pode receber uma cura, você pode receber uma libertação, né? Deus, ele pode te abençoar de várias formas, mas a maior bênção que Deus tem para nós é a vida eterna. É claro, a pessoa chega lá na loja, né? Compra lá um tênis ou um sapato, daqui a pouco o sapato está velho e você tem que comprar outro. Mas a bênção de Deus que vai durar eternamente é a nossa salvação. Comprar um tênis ou um sapato bonitinho é muito bom, mas vai chegar uma hora que você vai ter que comprar outro, ele não vai permanecer. Pedir a Deus uma bênção material é um direito nosso. Senhor, eu quero carro, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Você pode pedir, mas antes de pedir essas coisas, você tem que pedir a Deus para que você jamais saia da presença dele. Amém? Abra a vossa Bíblia agora em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 versículo 10 não está na apostila não, mas vamos ler assim mesmo. Se der tempo, tudo bem, se não der, só preste bastante atenção que estudo bíblico é essa colheria mesmo, normal, né? Meia hora então, aí mesmo que a gente corre. Mas daqui a pouco eu vou abrir uma parte para vocês fazerem perguntas. Capítulo 3 versículo 10 Como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Vamos ler de novo? Apocalipse capítulo 3 versículo 10 Como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então quem vai nos guardar vai ser o próprio Deus que salvou a nossa alma através de seu filho Jesus. Quem vai nos proteger vai ser o próprio Deus que garantiu a nossa salvação. Agora devemos guardar a palavra da paciência. Então pode se tornar enfadonho a gente está sempre mencionando o sangue de Jesus pronto que a gente olha e vê sangue pega o corinho o livro de corinho a capa do corinho já aparece o sangue se olha para o relógio ali é o coração pronto vermelho pronto já lembra sangue se olha para a cortina vermelha pronto é sangue mas é através do sangue que a nossa alma ela é liberta da condenação foi necessário o derramamento do sangue de um homem que nunca pecou através de Jesus os nossos pecados eles são ocultos aos olhos de Deus o Pai vamos agora ler em Mateus capítulo 1 versículo 21 é correria mesmo repara não Mateus capítulo 1 versículo 21 está escrito e ela dará luz a um filho eleporais o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados está tranquilo então Jesus o nome de Jesus já está dizendo tudo Jesus quer dizer o salvador então quando veio a palavra em Mateus no livro de Mateus capítulo 1 versículo 21 essa palavra já havia sido profetizada há muitos anos antes e se cumpriu ali a Bíblia ela tem o novo testamento e tem o velho o antigo testamento não é verdade? tudo que se falava no antigo testamento vai se cumprir no novo e aqui nós estamos diante de uma promessa que se cumpriu na pessoa bendita de Jesus olha lá vou ler de novo Mateus 1 21 vou ler de novo e ela dará a luz a um filho eleporais o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados o que faz a separação entre o ser humano e Deus é o pecado livro de Isaías Isaías conhece Isaías capítulo 59 olha só olha só o que diz a palavra de Deus capítulo 59 olha só o que diz a palavra de Deus versículo 1 este anão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar quer dizer não está encolhida não está esticado nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir quer dizer ouvido do Senhor não está tampado não ele está atento né mas aí vem mais as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados olha ele aí de novo encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça então nós chegamos à conclusão que o que atrapalha a comunhão do ser humano com Deus é o pecado é o que atrapalha o pecado ele ele está na nossa vida na nossa carne material mas ele não tem domínio quando nós aceitamos a Jesus nós estamos dizendo não para o pecado a pessoa pode fracassar uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vinte mas a pessoa ela não está concordando quem está entendendo a pessoa não está concordando com aquele pecado a pessoa reconhece que aquilo está errado isso daí não eu quero sair eu quero abandonar isso eu quero que Deus arranque isso de mim eu não aceito o pecado na minha vida eu não quero eu não estou de pronta a pessoa está tomando uma atitude contrária à ação do pecado por quê? porque se a pessoa não tiver essa atitude o pecado ele vai fazer como se fosse uma 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 muralha entre a oração e os ouvidos de Deus foi o que a gente leu em Isaías 59 né eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir mas as nossas iniquidades né fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça então o tropeço de tudo isso é o pecado nós devemos resisti-lo agora nós entendemos que a vida eterna ela é uma esperança o que é esperança esperança é aquilo que você fica aguardando tem pessoas que ficam esperando a vida toda por algo que ela nunca vai conseguir por quê? porque não é a verdadeira esperança Hebreus capítulo 11 compara a esperança como sendo a fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê a verdadeira fé a verdadeira fé ah, mas eu tenho fé sei lá eu tenho fé nesse controle remoto eu tenho fé que se eu apertar aqui eu vou ligar o som é, mas se tiver sem pilha ele vai ligar o som? não vai se o som tiver que ligar vai ligar o som? não vai então isso não é fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê a verdadeira fé ela não duvida ela tem certeza quem está entendendo? então a salvação a vida eterna que nós estamos esperando tem que ser uma certeza dentro do nosso coração não pode haver dúvida ah, será que eu vou para o inferno? não pode mas o crente que fala isso ele está completamente enganado das coisas de Deus ele está completamente derrotado ó, pastor sabe o que eu tenho medo? às vezes eu olho assim para a pessoa Deus fala comigo uma vez Deus usou eu e meu tio meu tio era bandido era do outro palácio então e meu tio era doido para ele dar um pouco de fumo aí eu virei para ele porque assim tio eu não não quero eu não quero então na igreja foi revelada uma 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 coisa para ele eu cheguei para ele e falei ele não negou a fé aí eu falei tio não brinca com a palavra de Deus não que Deus mandou eu te entregar e eu fiquei esses dias sem dormir porque eu não tinha visto o senhor e Deus mandou eu te entregar isso e eu não tinha visto o senhor não estava sem dormir agora que eu estou te entregando isso faz isso faz uma vida na igreja que Deus está falando que vai te dar me enxamento olha pastor tudo bem chegou no aniversário da filha da minha prima ela veio para cá chegou lá em casa passando mal ela ai eu estou passando mal estou sentindo uma coisa ruim que não sei o que com meu pai que não sei o que aí eu fiz uma oração peguei o óleo fiz uma oração nela agora você não pega mais o óleo olha pastor olha pastor tudo que o pastor que o pastor tinha falado para mim eu vi acontecer com ele olha só que ele ia descer no morro tá que a polícia estava lá escondida ia pegar ele ia levar ele com a cava amarrar ele matar ele dentro dessa casa e eu falei para ele tudo tudo pastor quando deu meia noite telefone toca acabou de dizer que tinha capaz de falecer pastor eu dei um pulo da cama pode brincar para falar olha eu dei um pulo da cama ela falou quando falou isso para mim e ela falou assim e meu pai falou que ela tinha encontrado com ele no meio do caminho e avisado e contado para ele e ele não acreditou na tua boa dela meu Deus tá vendo aí ela foi olha ela disse que chegou virou o que aconteceu eu senti graças a Deus eu respirei é porque você viu que a sua parte você fez eu fiz e pior até sonhar eu sonhei que eu estava nessa casa cheio de homem aí eu falei meu Deus do céu Deus do céu eu não falei cada coisa na outra vez foi uma outra ela estava doente passou na barraca né aí o fulano falou assim para ela oi fulano você vai também ó pastor eu vi igual de uma caveira tá vendo igual de uma caveira aí eu não falei nada para ela quando deu sete anos o filho dela veio de viver que ela tinha falecido isso daí você sabe o que é isso aí isso daí é dom espiritual que você já tem se você ficar firme mesmo na igreja Deus vai te usar muito nisso agora só um instantinho ó Hebreus capítulo 9 versículo 27 tá apostilo olha só 29 29 perdão Hebreus 9 27 versículo 27 olha só isso aqui é uma promessa de Deus e também como o irmão está falando é um aviso de Deus também quem se sentir avisado tá na benção agora aquela pessoa que não se sentir avisado aí vai ter que pagar as consequências Hebreus capítulo 9 versículo 27 posso ler? pode vamos lá e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo então aqui ó a palavra de Deus está dizendo que o juízo ele vem logo depois da morte então a pessoa que despreza né que até mesmo caçoa né da palavra de Deus essa pessoa está correndo o risco de naquele dia que todo mundo vai ter que encarar essa porta aí né a pessoa ela vai ter que arcar com tudo que a pessoa blasfemou vai ser lançado em rosto naquele dia porque no juízo tudo isso vai ser colocado na balança mas quando a pessoa crer aí a pessoa está segura vamos ler agora Romanos capítulo 6 versículo 23 está logo depois aí na poxia se quiser procurar na bíblia também fica à vontade Romanos capítulo 6 versículo 23 estudo bíblico é isso aí essa correria mesmo esquenta a mão 6 23 olha só o que diz porque o salário do pecado é o que? é a morte Romanos 6 23 mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor então tem duas opções a condenação e a salvação o preço que a pessoa paga por causa do pecado por causa da blasfêmia por causa da incredulidade é a morte e essa morte nós sabemos que não é não é a morte de ir para o maruí e deitar no caixão só não a morte que a Bíblia está falando aqui é que depois de tudo isso depois do maruí ainda tem o ajuste de contas que a gente leu lá em Hebreus capítulo 9 versículo 27 né portanto ao homem foi ordenado morrer uma só vez e como aos homens está ordenado quer dizer Deus aí determinou que a morte é uma vez e depois vem o juízo então é algo que nós devemos atentar com muito carinho com muita reverência para a gente não brincar e a gente não levar a coisa de Deus na base da flauta como dizia minha vovó então é importante isso vamos abrir a nossa Bíblia glória a Deus em João capítulo 3 mas a Bíblia toda é maravilhosa João capítulo 3 aleluia ali está falando com a gente João capítulo 3 glória a Deus então vamos encerrar vamos lá capítulo 3 glória a Deus versículo versículo glória a Deus versículo versículo vamos lá versículo versículo 16 mesmo João capítulo 3 versículo 16 a gente já falou a gente fala de novo não tem problema porque é muito importante esse versículo João 3 16 em diante porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna continuando porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quer fazer uma pergunta Cláudio pode fazer eu sei que você gosta de perguntar pastor eu tenho gostos de dizer assim muita gente fala assim para mim ah você está na igreja e você mudou o seu filho não mudei eu fico assim pensando eu acho que eu tenho medo de falar uma coisa magoar as pessoas assim falar dizer uma coisa magoar aí as vezes Deus fala comigo aqui dentro de mim sabe eu fico olhando analisando a pessoa sabe aí tem uma amiga minha uma amiga não uma colega falou assim para mim é você está ficando maluca porque ele está falando com você você as vezes está assim aérea não é aérea eu estou me como é que eu vou dizer eu estou querendo me mudar estou entendendo e você fica com medo de magoar aquelas pessoas eu tenho medo não se preocupa não porque Deus ele vai arrancar todas essas pessoas eu digo isso pelo seguinte quando aceitei Jesus eu conhecia muita gente eu tocava era tipo tipo um artista entendeu quando aceitei Jesus as minhas amizades ao invés de de me acompanhar que é onde eu ia eles iam atrás né eles se afastavam de mim tinha uma amiga minha que ela era colada comigo ela não podia me ver quando eu cheguei ela já estava sabendo que eu tinha aceitado Jesus ela fez aquele sinal assim ó já viu o chifrinho é fazia assim ó tipo assim que queria distância logo depois eu fiquei sabendo que ela foi morta a pauladas lá em lá em Juru Juba então a gente deve esperar Cláudia que as pessoas se afastem da gente e isso não é mal não não é mal não na verdade quando você ora o Pai Nosso como é que é o Pai Nosso? você sabe orar o Pai Nosso? como é que é? vamos lá Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas vidas assim como nós perdoamos aos nossos perdedores e não nos induzas a tentação mas livra-nos do mal quando você fala livra-nos do mal essas pessoas aí Deus está te livrando delas quem está encaminhando quando você ora o Pai Nosso Deus está respondendo a tua oração livrando você daquelas pessoas que não vão te acrescentar nada de bom e quando eu vi para o Evangelho a minha rapaziada sumiu até hoje eu passo no mesmo lugar e não vejo ninguém sumiu então Deus Ele nos livra do mal porque na verdade quando a gente tem a amizade do mundo a amizade do mundo nunca vai chamar a gente para se aproximar de Deus vai sempre chamar para coisas que afastam da presença de Deus mas quando a gente vem para a presença de Deus Deus Ele prepara pessoas muito melhores do que aquelas lá e que querem o nosso bem e que tem interesse que a nossa alma seja salvo isso também quando eu falei toda vez que eu ia para a casa da minha avó eu senti todo um benção a ela mas ela estava viva benção a avó Deus abençoe vai com Deus e Nossa Senhora aí eu voltei posso dizer não com Deus eu vou Nossa Senhora fica com a Senhora aí quando eu fui no outro dia eu falei benção a avó aí ela vai com Deus aí eu falei pra ela falei assim ué avó vai com a Nossa Senhora não você falou aquele dia que ela sentava fica comigo então ela sentiu ouro ela entendeu ela entendeu o recado que o povo do mundo sabe irmão vamos orar vamos orar quase na hora a irmã tem que pegar onde vamos fazer oração da fé graças a Deus não pra mim tá tranquilo eu tô desde manhã velho tô desde manhã pra lá e pra cá por isso que eu pedi um café porque ele já tá já emborcando se não é irmã Cláudia eu já tava cochilando aqui tá bem que ela gosta de conversar irmão vamos agradecer a Deus amém eu não sei tem oferta pra ajudar então pegar só pra gente fazer oração pra gente agradecer a Deus tem café tá bom tá uma delícia o café se você quiser vamos fazer oração final se não dorme comigo ao contrário se eu tomar café eu fico mais alerta mas a noite eu consigo dormir eu consigo dormir vamos fazer oração da fé a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e se tiver pecado eles serão perdoados então vamos orar vamos clamar ao Senhor agradecer a Deus por essa lição bíblica pode levar pra casa tá bom se tiver alguma dúvida pode trazer não tem problema é terça e quinta a lição bíblica mas os outros dias que você quiser conversar a gente está aí a sua disposição as irmãs também estão aí pra te ajudar tá bom as irmãs também tem elas estão aptas a te orientar tá bom elas também conhecem né a doutrina elas estão frias vamos orar levanta a tua fé Senhor meu Deus Senhor Pai louvado seja o teu nome ó Deus na sua vida aqui tem uma pessoa que você está com teu sangue ralo o teu sangue está ralo você se machuca você nem vê vermelho mais venha a igreja glorifica Deus já está procurando de uma enfermidade muito séria mas não se preocupe em nome de Jesus toma posse a igreja glorifica Deus igreja o Espírito Santo que não se engana ele me faz saber que aqui tem uma pessoa que de vez em quando você apaga de vez em quando você perde a noção quem é essa pessoa venha Satanás está querendo destruir você e se aproveitar desses momentos coloca a mão na cabeça fica uma irmã atrás coloca a mão na cabeça é você Satanás não não resista é você Satanás é você Satanás é você a memória o que você quer fazer com ela quero matar ela e o que você ganhou Satanás muita coisa muito dinheiro muita coisa joia muito dinheiro você ganhou joia na encruzilhada capeta ganhei e qual o teu nome Satanás qual o teu nome capeta vale o nome Jesus chucaveira então chucaveira você vai pegar toda a sua turma é só você ou tem mais é só eu então é você mesmo pega toda a tua bagagem e vai para os ricos dos infernos em nome de Jesus Cristo confessa derrota fala eu chucaveira eu chucaveira estou derrotado estou derrotado em nome de Jesus pronto o que você sentiu agora? o alívio amém pode voltar a igreja bate palmas e da glória irmãos aqui tem uma pessoa a última revelação para a gente fazer oração no final Deus ele me faz saber que você sente no seu braço bate palmas e da glória a glória a glória a poder no sangue de Jesus está queimada está repreendida em nome de Jesus aqui irmão isso bate palmas e da glória 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 eu vou contar de um até três satanás olha eu botei a mão na cabeça dela capeta mas não é ela não o problema não é com ela não você sabe quem é a pessoa diálogo você sabe o que você está querendo fazer e você não vai conseguir não porque em nome de Jesus o sangue pastor o sangue de Jesus tem poder você pode pufar a vontade você pode reclamar a vontade mas quem manda aqui é Jesus satanás sai dessa vida quem é que você está querendo destruir lá? quer é alguém da família dela capeta é fala é alguém da família dela é é é o gato da família pelo jeito deve ser o gato da família quem é a pessoa da família lá dela é a pessoa da família dela fala em nome de Jesus é alguém da família dela satanás fala em nome de Jesus eu vou contar de 1 até 3 ó aqui tem uma pessoa o Espírito Santo que não se engana ele me faz saber que você viu como se fosse um pássaro todo preto entrando pela janela do seu quarto você olhou rápido assim e você não viu mais quem é essa pessoa? quem é essa pessoa? você até me amou um susto você viu um pássaro preto entrando pela janela do seu quarto e você olhou e você não viu mais como se fosse uma sombra negra no quarto dessa pessoa conto de 1 até 3 que é a bênção não precisa ficar acolhendo não gente aqui é Deus amou Deus amou isso né irmão Deus amou isso aí não adianta se assustar é mesmo assim lá no hospital lá do São Moçal a gente estando aberto passando de marca de sangrentado cortado aberto Deus amou isso quem é essa pessoa? eu não vou insistir conto de 1 até 3 a igreja bate palmas e dá glória peço só Senhor aquela influência ali tem que sair nunca mais vai atingi-lo nunca mais está arrependido está queimado está amarrado está desfeita toda a obra de Satanás em nome de Jesus toda a corrente está sendo quebrada partida a espada do anjo está quebrando aquela algema em nome de Jesus está quebrada a prisão agora está aberta pelo poder do sangue de Jesus sim pronto sentiu o que agora? levinho está bem? então está bom pode voltar vamos expulsar vamos lá capeta em nome de Jesus sim pelo poder do sangue de Jesus esse é o número 1 em nome de Jesus sim esse é o número 2 agora pelo poder do sangue de Jesus sim amém fala amém sim fala amém amém bate palmas da glória aqui tem uma pessoa pode voltar aqui tem uma pessoa o Espírito Santo que não se engana ele me faz saber vai sentar vai sentar que não se engana até o segundo o o o o o o Obrigado.